Flamiguinhos! Flamiguinhos, agora é minha vez! É rock and roll! Um, dois, um, dois, três, quatro! Eu tenho um pedido um pouco diferente É preto e encarnado, eu quero um manto de presente Escuro bordado, bem no coração Estrela amarelinha que ganha muitos amores Toda criança adora brinquedos Mas eu quero manto, manto Não quer skate, nem videogame Dessa vez eu quero manto Eu quero manto Não adianta me chamar pra uma viagem Não vou ver, é o símbolo do meu amor É lindo ilustrado, manto sagrado Igualzinho ao do meu amor Goste de bola, carrinho, boneca Mas primeiro quero manto, manto Que bom seria? Numa bicicleta? Pedalando com o manto Eu quero manto Emocione, protege Segundo a pele Eu me sinto um super-herói É o que une cada um de nós Manto rubro, negro é tradição Tem as cores do meu coração Branco é muito lindo Branco é muito lindo, sem igual Lembra Júnior, seco mundial Branco é muito lindo, sem igual Manto rubro, negro é tradição Lembra Júnior, seco mundial Mamãe, papai, vovó e foco Se não rolar sei que vou entender A minha alegria maior É ver o membro vencer É alegria É alegria É alegria É alegria Junte seus flamiguinhos se inscrevendo aqui no nosso canal do Youtube e nos seguindo no Instagram Tchau.